Foram identificadas as quatro vítimas fatais do grave acidente registrado na manhã de ontem, segunda-feira, por volta das oito horas, na rodovia PR-280, entre os municípios de Mariópolis e Clevelândia, a cerca de cinco quilômetros do Trevo de Clevelândia. O acidente envolveu três veículos, uma caminhonete S10, o caminhão bitrem Scania e o Celta, onde estavam as quatro vítimas. São elas o pai e filho Neiri de Brito, com 59 anos de idade, e seu filho Everaldo de Brito, Mauri Baranowski, 32 anos, e Wagner Laureano, de 27 anos de idade. Segundo informações fornecidas por Luiz Henrique, testemunha ocular, em entrevista à TV Sudoeste, o veículo Celta, em que estavam as quatro vítimas fatais, vinha no sentido contrário do caminhão e estava ultrapassando a caminhonete S10 da terceira faixa, quando o trajeto em terceira faixa terminou e a caminhonete forçou o Celta a invadir a contramão, colidindo com o bitrem. O caminhão literalmente esmagou o Celta, com os quatro ocupantes morrendo na hora, e só parou quase 100 metros depois do impacto, fazendo um S na pista.